E aí gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente seja tudo muito bem Eu sou Elisa, estou aqui no centro de Gramado Estou feliz que o centro já está aberto As lojinhas que estavam fechadas já reabriram Aqui tem uma loja de sapatos Eu estou quase, eu estou na lateral da Praça Major Nicolete Porque eu queria ver realmente como estava o movimento do centro A gente já vê que o movimento de carros já está um pouquinho melhor É só reabrir que aí as coisas começam a se movimentar, né gente? Deixa eu virar aqui para vocês verem que tem outra lojinha ali aberta A Leza, Leza A Leza, Leza está aberta Aqui estou do lado da igreja O dia hoje está assim, nublado Todo nublado, todo fechado Enfim Mas a gente fica feliz, né? O movimento vai voltando aos poucos De uma forma consciente Todo mundo se cuidando, usando máscaras Aqui no centro Não estou vendo as pessoas sem máscara Olha E aí a vida vai seguindo, né gente? Olha lá, os turistas, mais funcionários Todo mundo de máscara, gente Olha Que coisa mais linda E assim todo mundo consegue curtir um pouco a cidade De uma forma mais segura Olha, está vendo mais dois turistas ali também com máscara Vai ser visão aqui para vocês verem Só para mostrar para vocês como estamos de clima Deixa eu ver ali um termômetro também Para a gente ver como estamos de temperatura hoje Deixa eu viradinho aqui Já está começando a colocar a decoração de pá Então temos mais alguns dias Aí para concluir a decoração Um Um climazinho bem friozinho Assim bem fresquinho, na verdade Quando eu olhei, quando eu estava saindo de casa Estava 22 graus Então é fresco, não é frio Mas logo aqui na praça tem um Um termômetrozinho, vou mostrar para vocês Olha só como estamos 20 graus, caladinho Olha aqui o termômetro, o reloginho Tem um ventinho assim leve Bem agradável Bem agradável E vamos voltar para lá Aqui a gente está em frente ao restaurante Divino E aqui é o Palácio dos Festivais Os restaurantes agora, né Excepcionalmente estão abrindo Com atendimento ao público Sentadinho nas mesas até as 18 horas Depois desse horário Até as 20 Peg leve delivery E depois das 20 só delivery Para quem estiver assistindo esse vídeo Daqui a mais alguns meses Quando nós estivermos 100% Foi um período de exceção Que a gente passou Agora em março de 2021 Espero que quando vocês estiverem vindo aqui Alguns meses à frente As coisas já tenham voltado ao normal Então tem pessoas sentadas também Na rua coberta O que semana passada não tinha, né Eu não podia O Lago da Borges ali Já está aberto Eu vou lá com vocês para ver Como que está Só o fato de ter iluminação Já é positivo Mas eu vou mostrar aqui Na rua coberta Que sim Algumas pessoas estão Sentadinhas nas mesas E consumindo Olha lá Deixa eu fazer um zoom aqui Para vocês verem melhor Tem algumas pessoas já sentadas E se consumindo Aqui na rua coberta Mas vamos dar uma chegadinha No Lago da Borges A loja de calçadas aqui está aberta Que bom, né Enfim, o Largo da Borges já está reaberto Já temos decoração de Páscoa E muito bonitinho por sinal Tenho certeza que os turistas Que estiverem aqui Vão amar fotografar Porque está muito bonitinho Então as lanchonetes Os restaurantes estão abertos Olha que coisa mais fofa Essa decoração Para as crianças brincarem também Nossa Espero que vocês estejam realmente Curtindo as imagens do Lago da Borges Música 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 Ok gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no nosso canal Que a gente está aqui Mostrando tudo o que está acontecendo na cidade No tempo real E compartilhe esse vídeo Não esquece Gente, um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 Oh, mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious